Eu passei a mão Você passou a mão? Cadê? Aqui é a minha mão Qual o nome é A? Olha filho, olha filho Tipo olhando o que você vai ver Uau, o peixe verde Aqui tem que ficar olhando Ó Aqui o peixe vai descer agora Uau, peixe Ó, vai descer, vai descer Ai cheiro Tá parecendo bicho de estimação É Isso aí é um carro filho É uma calda É É É Você quer ver o cavalo marinho rapidinho aqui em cima? Uhum Vamos lá ver o cavalo marinho, vem Rápido que ela tá fechando Vem, vem mamãe Vamos lá Vem, vem Vamos lá E eu vou acabar em cima de nós